Em Rio Preto, os postos de combustíveis começaram a receber etanol, gasolina e diesel hoje. Durante todo o dia, caminhões tanques saíram do centro de distribuição e começaram a reabastecer os postos da cidade e da região. Neste posto, na Avenida Badibacite, uma pequena fila se formou, mas não houve tumulto, já que todas as bombas estavam abastecidas. Segundo o presidente do Cinco Petro, os postos estão sendo reabastecidos gradativamente. Ele acredita que a situação só seja 100% normalizada em no mínimo 10 dias.